Hoje eu vou dar um passeio com vocês mostrando como que estão cheios de frutos os pezinhos de frutíferas em vaso aqui do cantinho de casa. É isso mesmo, eu tenho certeza que você vai se surpreender como que essas plantinhas aqui estão lindas, estão maravilhosas. Eu sou o Marcio, esse aqui é o cantinho de casa, então cheio de enrolação e vamos para o passeio, pessoal. Primeiro lugar, pessoal, olha só que coisa mais linda o pezinho de jabuticaba híbrido aí, ó. Olha só que gracinha, pessoal, como que está cheio de florzinhas aí e tem bastante frutinhos também. Eu mostrei para vocês há um tempinho atrás a pitaia, né? E eu colhendo os frutinhos da pitaia aí. Olha só, pessoal, como é que já está cheio de novas brotações aí, ó, para dar frutos. Olha só para você ver. Vocês verem que, até aqui que eu tirei alguns dos frutos também, ó. Vocês verem que, realmente, a adubação, se você fizer ela da forma correta e você fornecer a quantidade ideal de sol para a sua pitaia, ela vai produzir. Lembrando que a pitaia não gosta muito de sol, não, tá, pessoal? Pezinho aqui de acerola. Pezinho de acerola não está tão bonitinho. Ele estava aqui fora da chuva, agora ele vai ficar lindo novamente. Pezinho de figo, que eu fiz uma podinha nele. Em breve vou mostrar a vocês como faz a poda de novo aí. E vou estar postando também a produção de figos dele aí. Pezinho de pitanga preta, xodó aqui de casa. Não está produzindo nesse momento. Pezinho de limão siciliano aí. Não, esse aqui é limão taiti, pessoal, perdão. Em breve vai estar produzindo novos frutinhos. Tem alguns frutinhos aqui também. Pezinho de goiaba, que foi hit aí que eu mostrei para vocês. Cheio de goiabinhas, pessoal. Inclusive eu até ensinei para vocês aquela dica para você fazer o seu pezinho de goiaba para produzir mais frutos. Você pode tirar aqui, ó, esse miolinho aqui. Nessas gemas laterais aqui, ele vai ter produção. Então se você tiver a dificuldade de produção do seu pezinho de goiaba, você pode fazer isso aqui, que é batata para produzir. Já tem até aqui, ó, alguns frutinhos aqui. Então você pode ir fazendo isso, tá, nas gemas laterais, que ele vai gerar florzinhas para vocês aí. Pezinho de cajamanganão, que pipocou de frutos. Olha só que gracinha, pessoal. Laranjinha quincã em vaso aqui, ó. Laranjinha quincã, pessoal, uma cítrica também. Então tem que tomar cuidado aí para não molhar demais, ok? Pezinho de manga. Está se recuperando aqui, mas está bem bonitinho também. Nespera amarela. Olha só como é que ela está cheia de florzinhas, pessoal. Tem flor dessa nespera aqui, ó. Para tudo enquanto é lado. Eu tenho certeza que dessa vez vai ser a produção recorde. Aí desse pezinho de nespera aqui. Olha só, produção recorde do pezinho de figo. Olha só que gracinha, pessoal. Tem figo para tudo enquanto é lado, pessoal. Olha só que gracinha. Muito lindo. Amora, pessoal. Já está voltando aí depois daquela produção que o pezinho de amora teve. Lembrando, pessoal, que a amora é muito interessante. O chá da folha da amora pode ser qualquer amora. Para você fazer um chá para você perder sua barriguinha, tá? Depois eu vou deixar na descrição aí o link aí para vocês aprenderem a receitinha que é super simples. É muito bom para você perder barriga, viu, pessoal? Então, quem está com uma barriguinha aí é bom para ajudar. Pezinho de melancia. E em breve eu vou estar colhendo aí. Eu lancei aqui, a gente deve estar com um quilo já, ó. Está bem pequenininha, mas em breve eu vou estar colhendo também. Pezinho de abacate. Tem uma chuva de graniza aqui em casa aqui. Ele está bem machucadinho, mas está se recuperando também. O cantinho de casa está passando por algumas mudanças aí. Em breve eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas bem interessantes. Por isso que as plantinhas estão aqui, nesse espaço reduzido aqui. Mas eu estou organizando tudo para fazer o melhor para elas aí também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e tenha te incentivado aí a começar a cultivar frutíferas em vaso, que é uma coisa maravilhosa, não só pela questão de você colher o fruto na sua casa, mas com uma terapia para você também. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, porque você ajuda bastante o meu trabalho. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você sabe que gostam de plantas também, porque eu tenho certeza que vai conseguir ajudar muita gente. que você tenha uma ótima quarta-feira, que Deus abençoe você e toda a sua família e fique com Deus. Não esqueça de clicar em gostei e comentar. Então aquele abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!